Arrastão de mobilização. Membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação visitam escolas e pedem aos professores e demais servidores que fiquem em alerta. Se as negociações não avançarem na próxima semana, já pode ser dada como certo uma greve geral da categoria. Hoje pela manhã, equipes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre realizaram uma arrastão passando por todas as escolas da rede pública de ensino no centro de Rio Branco, alertando os professores e demais funcionários para uma possível paralisação na próxima semana. O SINTEAC está em negociação com o governo do estado desde a última semana. Eles querem um reajuste real de 5% e mais 10% de perdas salariais. São cerca de 16 mil servidores em todo o estado. E caso até a próxima segunda-feira as negociações não avancem, todos os núcleos de educação no Acre podem entrar em greve. Os servidores são categóricos. Não aceitam não como resposta. Conforme ficou deliberado na nossa assembleia do dia 12, nós vamos paralisar quando as negociações encerrarem. Será segunda-feira. Depois de segunda-feira, quando tivermos uma proposta da negociação com o governo e não for favorável, aí sim nós vamos estar mobilizando para fazer uma paralisação a nível de estado. Porque o SINTEAC tem núcleo em todos os municípios. Então a nossa paralisação não será só a nível de Rio Branco, mas em todo o estado. Música Música